Salve loucos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Já quero falar pra você que não é um inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o like, a gente já tá quase batendo aí 100 mil inscritos, só depende de você, então já clica e inscreva-se aqui embaixo. No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês os três modelos de máquinas de fusão que a Redex possui. São elas, a X-Fiber FS Mini, a X-Fiber FS03 e a X-Fiber FS06. Antes de falar individualmente de cada uma delas, eu vou citar alguns pontos que elas possuem em comum, que é o mesmo kit de fibra, que é o alicate de decapar, o clivador e o kit de limpeza, e as três possuem dois anos de garantia. Agora falando individualmente de cada uma delas, começando aqui com a X-Fiber FS Mini, a gente tá falando de uma máquina de quatro motores, alinhamento pelo núcleo, vem o kitzinho de fibra e conta com dois anos de garantia. Ela é muito leve e ágil, olha como essa máquina é portátil, cabe aqui na palma da mão. Eu acredito que essa máquina é ideal pra aquela galera que precisa fazer fusão em cima do poste, essa máquina é muito leve e compacta. Agora falando da X-Fiber FSZ, X-Fiber FS03, essa máquina aqui também é uma máquina de quatro motores, possui alinhamento pelo núcleo, também vem com kit de fibra ótica e conta também com dois anos de garantia. O diferencial dessa máquina é a resistência, que ela é resistente à queda, à vibrações, à poeira, água e altas e baixas temperaturas. Então você, provedor de internet, que trabalha em algum desses tipos de terreno ou encontra alguma dessas adversidades em campo, essa máquina é ideal pra você. Você tem aquele técnico mão furada também. Então, X-Fiber FS03. Agora falando da X-Fiber FS06, essa daqui é uma máquina de seis motores, é uma máquina de alto desempenho, faz fusão por núcleo, possui dois anos de garantia, também conta com kit de fibra ótica e também é uma máquina que possui resistência, resistência à queda, vibrações, poeira, água, altas e baixas temperaturas. E qual é o diferencial dela? É a emenda atenuada. Vou te explicar o que é a emenda atenuada. Imagina que você precisa instalar um cliente, porém lá na casa dele está chegando menos 10. Se você colocar a ONU, provavelmente ela vai queimar. O ideal seria a gente chegar em menos 17, menos 18. Você consegue programar essa máquina pra te dar essa atenuação na hora da fusão. Só você programar, colocar, quero ter 8 dB de perda. Quando você fizer a fusão, lá no seu cordãozinho, você vai estar chegando com menos 18. Então, esse é o grande diferencial dessa máquina aqui. É a emenda atenuada. E a emenda atenuada. E a emenda atenuada. Agora eu vou apresentar pra vocês o kit de fibra que vem junto com as máquinas. É um clivador da X-Fiber, tem um decapador de fibra, tem um decapador de cabo dropping. Também tem o kitzinho de limpeza com pincel, agulha, pegador. Também tem uma lanterninha USB, que é bem legal. Você liga na entrada USB da máquina. Se você está trabalhando à noite, você consegue aproximar as fibras aqui, ver a cor que é. Isso é bem legal. Também vem um pote pra você colocar o seu álcool isopropílico. E no kit da máquina também acompanha um par de eletrodos extra. Uma novidade aqui na Redex é que todos esses e outros produtos podem ter até 10 anos de garantia. Basta você ligar e conferir as condições. Então, loucos, esse foi o vídeo apresentando os três modelos de máquinas de fusões da Redex. Se você gostou de alguma dessas máquinas, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo que vai direto pro site da Redex, onde você pode conhecer um pouco mais sobre elas e até mesmo fazer a sua cotação. Então, em breve a gente vai soltar um vídeo também apresentando os modelos de JTDRs aqui da Redex. Então, obrigado você que assistiu até aqui e você conheceu hoje a X-Fiber FS Mini, a X-Fiber FS03 e a X-Fiber FS06. Espero que não tenha restado dúvidas. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!